Pode falar, pode rir de mim, que é a base de cara que quer pra si Pode falar, pode rir de mim Deus lá de Marroco, que jeito é suado Pois é a parte da cidade, pois é catapal Deus lá de Marroco, que jeito é suado Quando ela mata a cidade, pois é catapal Se a valente dela tem que ganhar de se assumir Não, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho